Na Casa da Democracia, o trabalho pelos mineiros não para. Saúde! Deputados visitam hospitais públicos em várias regiões do Estado na busca por melhorias para atendimento do SUS. Economia! Parlamentares se unem aos setores produtivos do Triângulo Mineiro pela redução da carga tributária. Tratamento de dependentes! Assembleia defende o trabalho de comunidades terapêuticas. Acompanhe e participe do trabalho da Assembleia. Assembleia de Minas. Poder e voz do cidadão. Acompanhe e voz do cidadão.